O que a história tem a ver com o meu sistema límbico? Eu não sei exatamente porquê, mas o sistema límbico está pré-programado a se lembrar muito mais de histórias do que de fatos. Então, se você ensinar alguma coisa através de uma história, as pessoas vão tender a lembrar mais. Nossos filhos nem têm teoria de gatilhos mentais em casa, mas eles adoram que você conte o quê para eles? Uma história. Não dá para discordar da história. Aí você pode não acreditar, isso é mentira, tudo bem, isso é um direito que assiste, mas você não fala, está errado. Porque é uma história. Grandes sábios e caras que queriam fixar uma mensagem para as pessoas faziam isso através de histórias. Um deles é o próprio Jesus Cristo. E eu não estou falando isso de um ponto de vista religioso, não. Estou falando de um ponto de vista histórico mesmo. que está didático, o cara era didático também, pô. Se ele simplesmente ensinasse uma lição sem usar a história, a lição ia ser menos absorvida. E sem atenção você não tem conversão, persuasão. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?